Glenn Benton e Max Cavaleira, de Flórida, dos Estados Unidos, ligado no Cadeia. De Messi ao Orguete, você consegue ser uma arma mais letal contra o crime do que o Chuck Morris. A Bia Lapa, ela escreve contos eróticos e ela está mandando eu divulgar o trabalho dela aqui no Cadeia Sem Censura para mais de 50 países, para o mundo inteiro, para o Brasil, para o Paraná, para a Curitiba, para a Sao Paulo, para tudo. Eu bebo, porra, e dou a bunda. Sou devassa de segunda a segunda. Posso ser a mulher mais sem vergonha do mundo, mas não sou sua mulher, vagabundo. Uma salva de palmas, um grande poema, hein? Eu bebo, porra, e dou a bunda. Sou devassa de segunda a segunda. Posso ser a mulher mais sem vergonha do mundo? Mas não sou sua mulher, vagabundo. Olha, bicho. Trouxe no trem aí, da Bia Lapa. Alborguete, fala... Por que você fala Paranã? Porque eu gosto. Alborguete, um abraço para a galera do Slayer. Tom Araia, Kerry King, Jeff Henneman e Dave Lombardo. Estarão fazendo shows aqui no Brasil em setembro. São os grandes reservas morais do Thresh Metal. Ok. E o ET da Transamérica. Quem são esses vagabundos que estão me imitando na Transamérica? Eu vou quebrar a bunda desses caras da Transamérica que estão me imitando todo dia. Viu, ET? Eu vou te quebrar no meio, ET. Eu te quebro no meio, eu te quebro no meio. Mete o pau nesse avião e manda um abraço aí para o Harley, para o Carlinho, para o Douglas, para o Eros e o ET da Transamérica que estão me imitando e dizem que não tem medo de você e o pau vai comer. Então, eu vou aí ao vivo e vou te quebrar no meio. Te quebrar no meio. Te quebrar no meio, seu vagaranho. Alborguete, eu queria que você mandasse um beijo na alma para o Rony James, tio. Ele é a grande reserva moral do Rave Metal. Tem 64 anos e canta como ninguém. Teve um show dele aí no seu Paranã, em Curitiba, na quarta-feira passada. E amanhã ele fará um grande show em São Paulo. O grande Rony James, tio, do Rave Metal. É ele. Um beijo na alma e que espero que o show seja um show de primeiro mundo. Ela deve ser empresário, né? Posso pedir para você cantar só um pouquinho aquele do Cadeia Já, Já, Já. Só um pouquinho. É o melhor vídeo que eu já vi do senhor. Você quer que você canta? Canta pra gente aí. Cadeia Já, Já, Já. Não lembra? Não lembro, não lembro. Cadeia Já, 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 Cadeia Já, Já, Já. Traficante bom é traficante morto. Traficante bom é traficante morto. Político ladrão é em Catanduva. Político ladrão é em Catanduva. Cadeia Já, 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 Cadeia Já, 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 Já. Quem não gostou, senta no pau do Dalborga. Boa, 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 muito boa. Eu dava o cu pro Ratinho lá na CNT, bons tempos. Reverendo. Ah, quem faz um negócio desse, hein? Quem faz aí, ó? Ele usar cadeia sem censura ao vivo disso. Pra que fazer isso? Sempre tem um filho da puta. Quando você vê um negócio desse, você pula. Não, 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 não contrai. Pra que agredir o Ratinho? Deixa ele viver a vida dele em paz. E se você dava a bunda pra ele, a bunda é tua. Você vai dar pra puta que te pariu. Você ouvia muito metal, mestre. Ok? Um beijo na sua alma. É, mestre, como faço para anunciar em seu programa? Almir, diretor... Ah, não, 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 não. Isso aí, não, não acredito. Tá? Tira, tira isso aí. Diretor de marketing da Skin Cariol. Obrigadão da Borda. Tá ouvindo sim. Entra na internet, Explorer. No Firefox, Explorer do Chevrolet, Fox e tudo isso aí. O programa tá foda. Esse recadinho tá putão. Te amo, dá o gostosão. Vai lá, vamos pro outro. Eu tô ouvindo, mestre. Tô sempre ouvindo. Mesmo sem ter entrado tanto no iogurte. Dá um beijo na sua bunda. Será que o Ricardo Aleixado senta? Não sei. Tá sentado aqui na cadeira. Se sentar, não sentar, isso é problema dele. É... Alborguete, sua boca é mais suja que chota de puta em liquidação. A tua é pior do que a tua mãe. Beijão na bunda, mestre. Sacanagem. Um beijo na tua bunda. Que delícia. Mestre, esse país tá mais gozado do que o Ricardo comenta... Do que o Ricardo comenta mulher que ele é. Não, só uma coisa. Só uma coisa. Só uma coisa. Só uma coisa. Ô Cubas, respeito você, gosto de você. Só uma coisa. Não coloca minha família em brincadeira besta, não. Falou. É isso aí. Uma coisa é liberdade, a outra é amizade. Isso mesmo. Alborga, o Pablo é bissexual. Tem um cara aqui que... Descobrimos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu tenho uma irmã e tenho uma filha da puta que quer me comer ela. O que que eu faço? Vai na polícia, cara. O que que eu tenho que ver com isso? Se o cara quer comer com ela, não quer comer. Ô Cubas, vai trabalhar, Cubas, pá. Pelo jeito que a televisão não vai vir mais, você tá mais quebrado que a rua de terceira. O servidor fica caindo a todo momento. Tô mesmo, e daí? O que que você tem que ver com a minha vida? Vai tomar no olho do teu cu antes que eu me esqueça, cara. Mestre, o MST que quer invadir o latifúndio do bate-pau. Vou mandar o MST invadir o teu latifúndio, viu, bicho? Vai ter programa hoje, o Chasco? Não, o ano que vem, viu, bicho? Ah, xarope. Mestre, meu nome é Infam Demits, Rio de Janeiro. E não o Infam Mendes, ok? Se o pessoal que trabalha com o senhor precisa de óculos para assessorar o melhor. Um abraço. Vem aqui trabalhar. É muito fácil, Ivan. Se você acha que o albergue não tá bem assessorado, a vaga tá à disposição, só vim. É. Mas venha de graça. Comigo é assim, sou curto e grosso. Se não gostou, venha tirar o vivo aqui. Epa! Pera de novo! Pensa lá como fala! Na mão. Põe o Elves aqui. O cara que eu temo na face da terra é você, Ivan. Ai, amor. Ciaguinho da bunda, sim. Da bunda, sim. Muito bem. Na tua casa. Na tua casa. Olá, albergue. Senadores estão para aprovar o piso salarial de 24 mil reais. Bom dia, Mestre. Ouvi o senhor dizendo que o programa acaba esse mês e vai acabar mesmo. Espero que seja para melhor, que o senhor vá para a TV e não deixe seus milhares de fãs mortos. É a nossa inspiração. Bababá, 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 bababá. Tá bom. Esse programa vai acabar por quê, na verdade? É um jornalismo de credibilidade, como você observou. Acontece que ninguém te leva a sério. As pessoas te ouvem apenas para dar boas risadas. Os seus xeriques. Como toda a sua comunidade boçal. Muito obrigado, Capone. Muito obrigado. Pelo menos, pelo menos uma vez na vida você falou a verdade. Fábio Brasil Lima. Um beijo na sua alma. Você não precisa gostar de mim, sabe? O meu camarada. Deixa eu gostar de você. Se você não quiser também, vai tomar no olho do teu cu. Dull is the law.